Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, amanhã deste sábado, dia 1º de julho, ó os pombos aqui, de 2023, vou ficar de olho neles. Cara, passaram perto demais, emoção a todo instante, cadê, cadê, cadê? Vou ficar paradinho aqui que é mais fácil, que se eles me virem, acabam passando muito perto. E antes que venham com esses comentários, a última vez que eu mostrei, cada um falou que era uma espécie de pássaro diferente. Gente, é pombo, eu estou aqui, eu vejo aqui onde eu paro o carro, eles ficam aqui nos postos aqui, eles levantam, pousam, estão na minha frente aqui, é pombo. Simplesmente pombo, nada mais além do que pombos. Pessoal, tem trabalho acontecendo aqui na área interna. Dá para ver a galera em cima da cobertura por ali, ó. Achei que era gente, mas não é não, só um, parece que as cordas de segurança. Não tem ninguém trabalhando ali não, só as cordas, os cabos, né, segurança por lá também. Aqui já mostramos lá de pertinho o gramado para você tirar sua dúvida sobre o estado do gramado. Mas começaram a instalação... Também dos vidros, em alguns pontos, né. Vamos ver se a gente consegue localizar por aqui. Um dos pontos que tinha, tinham instalação de vidros por fazer seria... Seria não, é aqui, ó. Na área aí de... Autoridades e imprensa, acredito eu, ó. Vamos chegar ali pertinho. Então, nessas divisórias aqui, vão ter que instalar aqueles vidros que a gente mostrou chegando aí. Ontem ou anteontem, agora eu não me lembro. Vai ter instalação nesses locais e também tem alguns locais que precisam ter vidros instalados, que é justamente atrás desses pontos aqui, ó. Pontos das pessoas com deficiência. Vamos ver se a gente consegue identificar se já começaram a instalação em algum desses pontos. Só que não, aqui não. Mas atrás dessas cadeiras, nessa primeira fileira, precisa ter esse vidro instalado, né. Vamos ver se já começaram... Tem gente trabalhando ali nos camarotes. A galera dando uma limpada, ó. Dá pra ver a poeira que está aí. Devido às obras, né. Ou parece que, ó lá, a separação ali é cinza, ela tá branca de poeira. Não sei se os camarotes estarão liberados aí pro jogo das lendas. Lembrando que as obras internas dos camarotes são de responsabilidade dos seus proprietários, né. Então, apesar de ter essa necessidade ainda de utilização dos vidros naquela área ali atrás dos deficientes, ainda não vi isso acontecendo, não. Tem mais gente limpando os camarotes por lá. As obras, mas dá pra ver uma beiradinha de escada lá dentro do camarote. Aquele camarote deve estar em obras também. Os camarotes que custaram aí os módicos valores a partir de um milhão de reais. E se esgotaram em duas semanas, se eu não me engano. Então, ó, temos aqui... Vamos fazer um passeio aqui pelas arquibancadas, né. Normalmente é um voo que eu não faço aqui. Nesse local, um pouco mais à frente, aqui ficava uma corda. Um cabo, né. Da talha que ficava ali em cima. A talha é aquele guindaste, né. Mini guindastezinho. Que era usado pra levar as cargas até o topo. Quando estavam instalando os refletores, né. Essa etapa já passou. Mas o cabo continua aqui, olha ele lá. Agora que eu consegui vê-lo aqui. Então, vamos dar a volta. Ver se estão instalando esses vidros. Em algum lugar, acredito que não, né. Aqui, vou dar um sambinho aqui de lado, aqui. Só pra sair daquele cabo. E mostrar um pouquinho mais próximo. É, realmente, ainda não começaram também não, né. Mas é bom que a gente faz esse passeio aqui pelas arquibancadas. Não voo que normalmente a gente não faça. Aqui é uma área de lounge. Um camarote maior, né. Acredito que serão pra eventos especiais. Olha o tamanho dessa área aqui. Bem juntinho das torcidas organizadas. Que ficam nessa área aqui sem cadeiras. E aí a gente vai fazendo essa volta inteira. Pelas arquibancadas por aqui, mostrando como que o estádio está nesse momento. Nesse momento, o drone está me acusando de falta dos GPS, né. Porque estou abaixo da linha da cobertura. Então, podemos fazer praticamente, dei uma volta completa aqui pelas arquibancadas, né, gente. Pra vocês verem como estão concluídas as ações aqui. Aqui na linha mais central, vou dar um close nas plantas. Deixa eu ver se aqui está... Se é o local aqui. 2, 2, 1, 3, 2... Não, a linha central é a 303. Nas plantas que a gente acompanhava, as câmeras, aquelas primeiras projeções, as câmeras de transmissão ficavam aqui, ó. Quem se lembra aí do canal, vai se lembrar que eu fiz um voo vindo lá do céu, descendo aqui pelas arquibancadas. E entrei, inclusive, nessa entrada 303 aqui. E saí pela 302. E ali do lado. Ó, tem trabalho acontecendo lá nas cabines de transmissão, ó. Que é uma área que ainda não mostraram ali. Iluminação, me parece. Ou questões aí de comunicação. A dúvida é onde ficarão os veículos de imprensa no jogo das lendas, né. Se essa área já estará liberada. Ou se a gente vai ficar no meio do povo lá embaixo. Quer dizer, a gente não, né. Não fui convidado ainda não. Talvez eu possa ser alocado. Pra trabalhar por alguns veículos, né. Vamos ver. Tô tentando. Mas aqui, tendo mostrado essa área, nós vamos encerrando mais um dos voos por aqui. Tendo dado esse voo passando pelas arquibancadas. E se vocês gostaram desse vídeo, deixem o like, compartilhem e se inscrevam em nosso canal. É muito importante pra gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade. De atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo. Tchau. 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 Tchau.